Quais as duas piores coisas da segurança privada, na sua opinião? Bom, hoje nós temos dois grandes vilões da segurança privada, no meu ver, e um até tem um pouco a ver com o outro. Como eu já falei de legislação, vamos deixar a legislação de fora, apesar de ser um terceiro. A primeira coisa que é um grande vilão da segurança privada hoje, e é uma coisa que dava para ser solucionada, Ediland, e eu tenho falado muito sobre isso, é a falta de emprego, falta de novos postos de serviço. Isso acontece por quê, o primeiro? Porque existe muita atividade de segurança privada no Brasil hoje, portaria, controle de acesso, fiscal. Existem 500 mil cargos que criaram, que antigamente eram executados por vigilantes, e deveriam ser, se vocês pesquisarem, novamente, procurem segurança privada USA, que é o Clóber Arena, e segurança privada Portugal, que é o Nogueira Júnior. Pergunta lá, na Europa e nos Estados Unidos, quem faz segurança e controle de acesso em escolas, em creches, em qualquer lugar, quem faz uma portaria em prédio. Esses dias o Clóber mandou um vídeo para mim no WhatsApp, porque ele estava no prédio, fazendo a portaria de um prédio lá, armado lá, e ele é gestor. Porque às vezes tem contrato que não tem o cara certo, aí às vezes acabou puxando o posto. Então, quem tem que fazer segurança privada no Brasil, é vigilante. Então, uma forma de você diminuir a falta de emprego no Brasil, é você criando novos postos de serviço. Vamos supor, creche, escola, postos de saúde, municipais, estaduais, onde não tem uma guarda municipal lá para tomar conta, tem que ter um vigilante. Ah, na cidade não tem guarda municipal, não tem efetivo. Tem que ter vigilante, porque que valor que é maior do que nossas crianças? Escola municipal, qualquer pé rapado entra lá, rouba uma criança e leva, porque não tem ninguém tomando conta. Às vezes tem um tiozinho lá, um seu Zé, que é contratado, que deixa lá que ele não é segurança, ele não tem noção de segurança. É capaz de chegar um criminoso lá e ele abrir a porta para o cara, porque ele não tem noção de vigilância. Ele não tem noção de segurança. Portaria. As porteiras, talvez fiquem bravos comigo, me perdoem os porteiros, não quero acabar com o serviço de portaria, mas os porteiros tinham que ser vigilantes, fazer o curso. Ah, tem que ter um estudo, se for um prédio pequeno, beleza, mas se chegou a nível do prédio, tem prédio que tem 25 mil moradores. Um prédio desse tem que ter um vigilante tomando conta, de 25, 20 mil, 10 mil pessoas num local, e não tem uma segurança privada ali tomando conta, né? Então, o pior vilão hoje, um dos piores vilões, falta de emprego, que é uma coisa que dá para resolver com canetada. Por que que dá para resolver com canetada? Quer a prova viva? A gente tem um estudo aqui, ó, para esfregar na cara de todo mundo. O atentado que aconteceu em Santa Catarina, naquela creche. O que aconteceu no estado? Canetada. É obrigado agora todas as escolas e creches estaduais terem vigilante. Por que que lá resolveu e nos outros estados não pode ter a mesma coisa? Não pode seguir o mesmo modelo? Se lá em Santa Catarina agora é obrigado, onde a escola pública tem vigilante, quantas vagas de emprego de vigilante vão ser criadas lá? Imagina isso no Brasil todo. Eu acabo com o desemprego de vigilante de Irlanda. Se tivesse, ó, imagina, se todos os estados e municípios onde tem escola, creche, posto de saúde, fosse obrigado a ter um vigilante, acabou. Nós temos com ata mais de 3 milhões de vigilantes. Quantas escolas têm espalhadas pelo Brasil? Aí vai ter estudo, se vai ser armado, desarmado, é outra história. Primeira coisa é ter uma pessoa pra tomar conta das crianças nas escolas. Acabou com o desemprego, tá? Isso fora que eu não tô nem falando de shoppings que era pra ter vigilante e não tem, prédios comerciais grandes que era pra ter vigilante e não tem, clubes que era pra ter vigilante e não tem, grandes galerias, centros comerciais que era pra ter vigilante e não tem, que são colocadas lá, fiscal disso, fiscal daquilo, guarda disso, guarda daquilo. É atividade de segurança privada, era pra estar sendo feita por vigilante. Ah, e a empresa não tem dinheiro? Ah, não tem. Tem, é lei, tem que colocar. Quer abrir um shopping? Tem que ter vigilante, ponto final. Ah, então não abre o shopping, você não é empresário? O requisito é esse, tem que ser vigilante. Então esse é o primeiro vilão. Segundo vilão, que até um guerreiro me ligou aí, eu consegui mudar a opinião dele na ligação. Clandestinidade, que mexe nessa que eu falei agora. Hoje, a clandestinidade, até você fez um vídeo muito bom sobre isso aí, né? Eu comentei no Segurança Privada Notícias, que sai toda quarta, Adila? Toda quinta, né? Toda quinta. Falar nisso, eu já tô coçando aqui pro próximo já. Depois manda os comentários aí. Então, a clandestinidade é um grande vilão, cara. E clandestinidade não é só policial, mas, ó, são policiais, bombeiros, policiais civis, militares, empresas clandestinas, né? Que ocupam vagas que eram pra ser de vigilantes, de postos legalizados com empresas de vigilante. E aí, o que que acontece? Qual que é o problema da clandestinidade? Muita gente acha, ah, você tá batendo no policial, reclamando. Às vezes é um vigilante que não tem emprego, vai fazer o bico. Inclusive, o vigilante que me ligou foi isso. Que ele falou, olha, eu sou vigilante, mas eu não consigo vaga de vigilante. Então, eu tô fazendo o bico clandestino, que é o que tem pra mim, cara. Até o sistema da minha família. Aí eu falei, meu amigo, a minha luta não é contra você e o policial que tá ali fazendo o bico. A minha luta é contra o sistema inteiro. Por que que tem clandestinidade? Porque é muito caro pra contratar uma empresa de segurança privada. Então, o seu Manuel, dono da padaria, e o seu José, dono da mercearia, o dono da farmácia, uma farmácia que... O Edir lá é empresário, ele sabe. Uma farmácia que fatura, vamos supor, 100 mil reais por mês, Edir lá. É faturamento, não é lucro. O cara ganha 100 mil por mês de faturamento. Você acha que ele vai conseguir tirar 30 ou 40 mil reais mensais pra pagar um vigilante 24 horas, uma empresa legalizada? Nossa, caro demais, né, cara? Não vai, porque quase 50. Levou quase a metade do faturamento. Faturamento, né? Você entendeu? Agora, se tivesse uma forma de desburocratizar para o seu Manuel da padaria ou para o seu José da farmácia contratar um vigilante de forma legalizada, de uma espécie orgânica, né? Aí você coloca uma regra. Óbvio, a empresa com tanto de faturamento comprovado lá em receita e tal, declaração de imposto de renda, ela pode contratar um vigilante de forma orgânica pra não prejudicar as empresas. Porque a ideia não é prejudicar a empresa. Só que se... Aí o empresário não vai gostar, né, Edir lá? A farmácia vai falar assim, não, não pode, porque senão ninguém vai contratar vigilante. Eu acho que vai. Agora, esse cara da farmácia, ele já não contrata o vigilante da empresa. Ele não vai lá na ProSegur, na Protege, na Gucil, na Brinks, contratar um... Ele nunca vai, porque ele não tem dinheiro. Então a minha ideia é o quê? É criar uma desburocratização pra que médios e pequenos empresários possam contratar um vigilante de forma orgânica. E a gente tendo uma legislação assim, aí eu começo a punir a clandestinidade. Porque eu criei uma via pro empresário pequeno poder contratar segurança. Porque a desculpa é que é caro, né? Aí eles vão lá e contratam um policial, contratam um vigia, contrata qualquer um lá e bota pra fazer bico de segurança. Agora, eu dando a oportunidade pro cara contratar facilitando, ele não vai ter desculpa. Aí se eu ver a fiscalização pegar lá um policial, um vigio, o seu Zé fazendo bico, aí eu vou punir esse pequeno e médio empresário. Então a gente tem que criar ferramentas, oportunidades pra diminuir a clandestinidade, que sempre foi e continua sendo um câncer na segurança privada. Fora que, você é instrutor, tem canal e você sabe. Toda vez que dá uma merda, matou alguém, uma ocorrência grave, não sei o que, sei lá, vigilante não sei o que. E a maioria não é vigilante, é clandestino. É um polícia fazendo segurança, é um cara que a gente não sabe de onde vindo fazer segurança. Não é um cara registrado com ata de vigilante mesmo. Eu até quero fazer um estudo, tô tentando pra ver a quantidade de ocorrências que tem no Brasil com vigilantes mesmo, registrados, com ata, com armas de fogo da segurança privada. É quase zero, você vê poucas notícias disso. O pessoal fala, ah, vigilante não é preparado pra arma. Eu quero pegar um estudo aqui do estado de São Paulo de quantas ocorrências com arma de fogo, eu não tô falando ocorrência de troca de tiro, tô falando acidentes, incidentes, imperícios, imprudências com arma de fogo. Na polícia militar do estado de São Paulo, que tem 100 mil mais ou menos policiais, e na segurança privada, que também tem cento e poucos mil pessoas, pra ver onde tem mais problema com arma de fogo. Então, é uma loucura. Temos que acabar com a clandestinidade. Clandestinidade e falta de emprego. E uma tá envolvida com a outra ali. Isso daí é os dois piores vilões, no meu ver. Ufa, cacete, desculpa. A legislação diz que a segurança, ela é um dever do estado, de direito e responsabilidade de todos. Então, como ela é um dever do estado, quando um empresário contrata com segurança, o estado falhou, né? Porque o estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso aí depois, esse vídeo vai ficar gravado, você pega esse trecho aqui, que pode te ajudar lá na frente. Uma forma de ajudar o empresário e a gerar empregos... Porque, às vezes, o governo pensa assim, ah, mas vai diminuir a receita. Mas você vai gerar uma porrada de emprego que vai aumentar a sua receita, né? O cara ganhando mais, ele gasta mais. Então, gira o dinheiro, né? Então, o que dá pra fazer? Subsídio. Cara, pô, quanto que é pra ter um segurança? É X, o governo entra subsidiando essas pessoas, como? Deduzindo o imposto de renda. Eles não fazem isso com a Lei Rouanet? O cara vai lá, consegue milhões, o cara, ele dê o dinheiro pra você fazer seu show, eu vou deduzir aqui do meu imposto de renda. Então, cara, são coisas que dá pra fazer. Então, você pode ter segurança nesses locais que não tem um faturamento tão alto pra custear um vigilante, porém, o governo entra com subsídio deduzindo o imposto de renda. E aí, você consegue colocar vigilante em padaria, vigilante em farmácia, vigilante em tudo quanto é lugar aí, aí você vai diminuir a receita, pode diminuir um pouco, mas vai ganhar muito mais emprego. E é isso aí, cara. O Estado não tem que ter um monopólio também do dinheiro, não. O dinheiro tem que circular, tem que gerar emprego. E outra coisa que você falou muito interessante, tem que ter lei pra obrigar a ter vigilante em escola, cara. Pra gente não virar um segundo Estados Unidos aí, onde as pessoas entram em escola, matam professores e alunos, igual a gente viu acontecer aqui no Brasil algumas vezes. Cadê o vigilante? Não tem, estão tirando. Eu cresci vendo vigilante em escola, cara. O tio, né? O tio. O vigilante é mais de tio na escola. Eles tiraram, cara. Os últimos anos aí são vários, cara. Os últimos anos aí, ó, Realengo, Suzano, São Paulo, lá teve o caso. Agora, esse de Santa Catarina, são vários os últimos casos aí. Cara, aqui nas prefeituras aqui da Grande Vitória, nenhuma tem vigilante na escola mais. Nenhum tem. Então, assim, cara, olha o tanto de dinheiro perdido, de emprego perdido, olha o tanto de dinheiro circulando. A prefeitura economiza um pouco só, cara, mas ela perde muito mais na circulação de dinheiro, pessoas consumindo. aumenta também o ganho. Então, estudos que valem a pena ser feitos, né? Para poder melhorar aí o emprego na área de segurança privada, que nós temos milhões de vigilantes aí parados, esperando uma vaga aí. Tem mais de 770 mil, né? Salvo engano, tem um número aí. Mais de 770. Trabalhando. Mas quantos que não poderiam estar trabalhando hoje, se tivesse nas escolas vigilantes, se fizesse um subsídio aí para o pequeno empresário poder ter um segurança lá armado, sim, e conseguir pagar ele? E do resto, desconta lá do imposto de renda, facilitando para esses empresários aí. Edirland, outra coisa. Imagina, tem mais de 3 milhões, 700 mil outro ano, então tem mais de 3 milhões que teriam autorização, né? Porque tem o curso de formação, lá tem a ata, né? Lá na Polícia Federal. Então tem mais de 2 milhões parados. Se esses 2 milhões que estão parados, provavelmente eles estão ou no mercado informal, ou eles estão em outro trabalho que eles provavelmente não gostariam de estar. Se essa galera está trabalhando, você não gera só esses 2 milhões que estão parados, você gera esses 2 milhões mais outros 2 milhões que é dos lugares que eles estão ocupando. Seja no comércio informal, seja nas vagas que eles estão, de faxineiro, lixeiro, garim, vendedor, mecânico, sei lá. Se a galera vai para a área que eles queriam, que era ser vigilante, você cria mais outras vagas. Então é o dobro de vagas que você cria. Então você melhora muita coisa. Exato. O estudo... A geração de emprego é muito grande. Não só na área de segurança privada, várias outras, igual você falou. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. Você! O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você! Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! Música